O Superior Tribunal de Justiça manteve uma decisão sobre a marina construída em área de preservação no Paraná. Foi cometido crime ambiental, mas o prazo para punição prescreveu. A marina foi construída em 1997, às margens do Rio e Tiberê. Em 2006, o Ministério Público Federal denunciou os dirigentes da empresa de navegação que explora o local por uso de áreas sem licença ambiental. Em primeira instância, o juiz reclassificou o crime de destruição de floresta de preservação para construção em solo não edificável, sem permissão ou em desacordo com a autorização concedida. O juiz reconheceu ainda que o prazo de quatro anos para punir já prescreveu. Essa decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Insatisfeito, o Ministério Público recorreu ao STJ. O relator, ministro Nefe Cordeiro, considerou que a reclassificação foi correta. Ele explicou que não há ação autônoma de destituir floresta ou de impedir a regeneração, mas apenas o ato de construir em local proibido. A destruição da vegetação e o impedimento à regeneração seriam, então, consequências desse ato.